As queimadas viraram problema em algumas regiões do mundo, especialmente no Brasil, nos biomas Amazônico, Pantaneiro, Mata Atlântica e Caatinga. Essas imagens são do projeto vencedor do Racton da incubadora da NASA, que foi vencedor da etapa Brasil neste segmento. E eis as quatro integrantes do grupo vencedor Grupo RERA. Por chamada de vídeo, elas falaram sobre o projeto. A arquiteta Natália Cunha, a designer Gabriela Pereira, a engenheira de petróleo Isabela Moresco, as três de Pato Branco e completa o quarteto a mineira Larissa Nery, também engenheira de petróleo. Depois que as queimadas iniciam e a floresta já está em chamas, as chances de recuperação são mínimas. Os animais já estão em perigo e não há nada que possa ser feito para protegê-los. A gente foi trabalhando, foi vendo as possibilidades do que a gente conseguiria resolver, do que a gente já conhecia, do que a gente achou que ia ser realmente impactante. E a gente até estava com uma ideia antes, a gente foi pensando em desenvolver outras ideias, mas no final a ideia de as queimadas foi a mais pontual agora, é a que mais impacta. A gente achou uma solução bem legal, a gente fez umas pesquisas e achou uns materiais bem legais. Então a escolha foi mais para o nosso conhecimento e que a gente achava que a gente conseguia resolver. Utilizando o drone, movido a energia solar da NASA, que será programado via satélite com as coordenadas de operação, o projeto adquire maior autonomia, não sendo necessário retornar para um local específico para recarregar. Sendo carregada por dois drones, durante a noite e início da manhã, período em que a umidade atinge seus maiores índices, uma malha de bioplástico composta de fibras de nylon e polipropileno irá captar o vapor d'água presente no ar e transformar em gotículas de orvalho, que escorrem para o solo. E assim a gente vai estar prevenindo as queimadas, não tratando, porque a gente vê hoje em dia que o combate às queimadas é muito difícil, não está sendo muito eficiente. A gente vê que não tem água suficiente, não tem nada que acabe combatendo esse fogo. Então essa seria a ideia de forma preventiva. Para a equipe vencedora, a classificação vai além da simples conquista. São as mulheres propondo inovações para temas que exigem criatividade e conhecimento. Para a gente foi muito impactante, primeiro porque o nosso grupo é só de mulheres, e ano passado o que chegou até o Mundial era um grupo só de homens. Então tem todo esse lado inspiracional para as outras mulheres fazerem parte da ciência e da tecnologia, e também porque a gente foi pensando em fazer uma coisa que fosse impactante. E aí quando deu certo o resultado foi muito gratificante, foi bem legal. Mulheres por natureza são desafiadas a serem além do óbvio. Trabalhar em um desafio que demanda força para mudar o cenário nos fez enxergar que explorar o maior potencial individual e saber unificá-lo é a melhor forma de transformar ideias em solução. Nós somos o Her, time responsável por criar o The Walking Clown, o primeiro passo para um futuro melhor. Qualquer criança sonha em fazer qualquer coisa com a NASA, né? Então não é muito difícil ter adultos querendo participar de um projeto e ganhar, com certeza é uma grande realização. Então acho que o próximo passo é a gente torcer para o resultado mundial em janeiro e levar o projeto à frente, mesmo que não com a NASA de forma particular, mas que o projeto realmente faça uma diferença no cenário mundial, de que a gente consiga trabalhar na prevenção das queimadas. Obrigado. 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 Obrigado.